Estreia na próxima sexta-feira a nova temporada do espetáculo Incubus. Quem tem todas as informações é o repórter Marcelo Moreno. Boa noite, Marcelo. Oi, Jadir. Boa noite a você e a todo mundo que acompanha o TVO Notícias. É isso mesmo. O espetáculo Incubus, que já segue aí desde 2017 com a sua temporada, vai também se apresentar no encerramento da semana pela luta do direito das mulheres, que vai ser comemorado na próxima semana em virtude do Dia Internacional da Mulher, na próxima quinta-feira, 8 de março. E para falar um pouco mais sobre o evento, vamos conversar aqui com Alice Carvalho e Jameson Pinheiro. Pessoal, boa noite. Bem-vindo ao TVO Notícias. Vou começar com você, Alice. Além do espetáculo, quer dizer que vai ter um sarau e uma exposição artística, não é isso? Conta para o público de casa como é que vai funcionar. Boa noite. Massa. A gente vai fazer uma programação bem diferente do que a gente costuma fazer. Anteriormente a gente apresentava só o espetáculo. Só que em virtude, novamente, do Dia Internacional da Mulher, a gente resolveu reunir figuras femininas importantes para a cultura potiguar, para um sarau e para uma exposição de obras de arte feita uma curadoria bem especial com algumas artistas daqui da cidade. Maíra Sara, Elaine Souza e Liz Waves. E desde 2017 que vocês estão aí com o Íncubus, não é? O que é que traz o espetáculo? Que tipo de reflexão convida as pessoas? Então, o espetáculo que ele fala sobre violência contra a mulher, enfim, abuso psicológico, abuso sexual. É um tema muito pertinente nos tempos atuais, enfim, já deveria ter sido debatido há bastante tempo, mas a gente traz essa reflexão no monólogo que foi montado em setembro do ano passado, a gente estreou. E é isso, assim, eu acho que é trazer para o centro da roda esse debate tão importante. E Jameson, você que também participou ativamente aí como produtor musical do espetáculo, né? Que tipo de inspirações você teve? O que é que o público vai prestigiar em termos de música no espetáculo Íncubus? Então, a gente começou a fazer esse trabalho basicamente primeiro com pesquisa, a gente definiu quem seria o personagem, como seria, qual o contexto que a gente queria trazer para esse ambiente, e aí a gente decidiu trabalhar basicamente com jazz, hip-hop, músicas negras, pelo background da personagem, e a gente trabalha basicamente com dois elementos mais fortes, são as batidas do coração, que estão representadas no que a gente trabalha de bateria, e o nome da personagem é Beatriz Mosquito. Então, a gente trabalha também com metais para representar esse discurso. E aí a gente vai trabalhando em várias frequências e, enfim, em várias intensidades para guiar o texto de Alice. Beleza. Obrigado, Jameson, pelas informações. Alice, você aí de casa que se interessou no espetáculo Íncubus e também na exposição A Cor Que Brota do Feminino, além do sarau que vai encerrar a semana da luta feminina na próxima semana, que vai ser realizado no Teatro de Cultura Popular, que fica na rua Jundiaí 641, no Tirol. A partir do dia 9 de março, às 8 da noite, a entrada custa R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia. Aqui em Natal tem muita atividade ainda para esse final de semana, para você curtir.